Bom pessoal, bom dia, meu nome é Mauro, eu sou perito, estou como perito da Comissão da Verdade agora junto com o Pedro e sou perito oficial da Polícia Civil de Brasília desde 93. Bom, a gente, só um histórico rápido até porque para entender porque a gente está trabalhando com isso. Em 2011, 2012, a gente recebeu um pedido do doutor Claudio Fonteles para trabalhar no caso do Marighella para responder alguns questionamentos e desse momento em diante a gente começou praticamente a trabalhar junto lá na Comissão da Verdade analisando nos casos o Celso Neneve, que é o perito que já trabalhou com a Comissão de Mortos e Desaparecidos, especial lá do Ministério da Justiça, chamou a gente também para trabalhar com isso e, bom, lá ficamos. Desse tempo para cá, a gente tem recebido esses pedidos e um deles que chamou muita atenção foi o do Arnaldo, que a gente acabou acompanhando a exumação e acompanhando alguns outros casos, não emitindo laudos, mas para ter conhecimento de como era uma atuação das equipes de segurança daquela época. De certa forma, a gente conseguiu já identificar algumas coisas, mas nada que a gente possa ainda divulgar como passar oficialmente viu, doutor, da casa da doutora Maria Rita. Mas tem algumas coisas que a gente já cita aqui até para o pessoal ter conhecimento, até porque eu acho que quem militou já sabe muito bem que isso acontecia, né, Iara? Já tem ideia de que isso acontecia. Então, esses dois casos do Yuri Xavier e do Alex, Alex de Paula, são, assim, de certa forma confirmam algumas coisas que a gente viu e faz com que a gente tenha muita esperança de que o trabalho nosso consiga um dos objetivos nossos, que é realmente passar a definir padrões de atuação. Eu gostaria de começar, viu, Márcio, se for possível, só para a gente passar para que o pessoal tenha uma ideia de como é a nossa metodologia. Lógico que eu não quero que vocês consigam ler, que realmente é muita coisa, então eu vou passar, assim, mais ou menos por alto como a gente trabalha. A gente não produz peça anterior de nenhum cadáver, eu digo assim, peça técnica não. A gente utiliza as peças técnicas existentes nos processos. Laudos, pareceres, informes, fotografias, então a gente utiliza todos esses dados técnicos, a gente não procura usar depoimentos, exatamente porque os depoimentos são muito antigos e podem trazer informações que não são precisas nesse momento para a gente. A gente gosta depois de ratificar um pouco com o que a gente viu. Bom, inicialmente o que a gente faz? A gente tenta pegar todos esses dados da necrópsia, mesmo quando a necrópsia é falha, a gente detecta que é falha, por quê? Porque a gente precisa de ângulos de incidência, a gente precisa de características de lesão, a gente precisa de tudo isso para poder montar o nosso modelo tridimensional, que é um bonequinho, para quem já teve boneco de brinquedo, é um boneco de brinquedo, só que é no computador. Então, a gente procura fazer isso com todos os dados verdadeiros lançados nos laudos, assim, verdadeiros nas informações histórias, trajetos internos e trajetórias e procura, com as informações que a gente tem nos laudos, buscar posições que essa pessoa estaria quando foi ferida. É um trabalho que não é rápido, a Yara sabe, ela me pediu isso quando foi em dezembro, né? Ou novembro, né? Novembro, eu falei, Yara, eu vou preparar seus modelos, mas a gente tem outras atribuições agora que tem que correr com isso. Mas, já estava preparado, então, de certa forma, até que foi fácil o trabalho. E aí, o que acontece? Com esses modelos, a gente vai buscando informações de como essa pessoa teria sido ferida. Lógico, esse conhecimento que a gente tem de morte violenta, eu trabalho morte violenta há 20 anos, né? Então, morte violenta, na verdade, são crimes contra a pessoa. Homicídio, suicídio, acidente, explosão, todas essas coisas, assim, eu já trabalhei, ou eu, ou Pedro, acidente de trânsito, então, a gente tem uma base razoavelmente boa, confiável disso aí. E uma base boa de medicina legal para poder entender o que o médico está dizendo ali. Então, depois de montar tudo isso, a gente procura os achados da necrópsia, achados importantes que, às vezes, passam nos olhos das pessoas que não têm conhecimento, como eu falei hoje com a Yara, assim, né? Yara, uma coisa muito importante para a gente, que é o volume de sangue nas cavidades. Por quê? Para uma pessoa que não tem conhecimento de medicina legal, isso vale pouco, mas para a gente que tem, a gente sabe que nasce daí uma sobrevida, a pessoa tem uma sobrevida quando você tem um sangramento interno, tá? Então, você tem uma informação de que a pessoa não morreu na hora, não teve uma morte tão rápida assim. E esses dados todos a gente costuma confrontar. Vamos lá, Lácio, por favor. Tá? Então, depois que a gente fixa esses modelos, a gente faz, a gente cria um modelo tridimensional com tantas pessoas quanto necessárias ali na situação, no caso, no evento que a gente está analisando e a gente procura buscar determinadas proposições. A partir daí, a gente faz proposições que, muitas vezes, não constam nos laudos, tanto de local quanto laudo necroscópico. Se puder passar, Márcio, eu vou dar uma passadinha rápida do que a gente considera. Bom, a gente segue mais ou menos o protocolo estabelecido pela ONU, o protocolo Istambul, obviamente, não para crime de tortura, não seguindo os termos que eles usam, mas a gradação. A gente busca a gradação de situações conclusivas. Por exemplo, uma conclusão que é muito forte, a gente caracteriza como determinante. A gente tem todos os elementos para dizer que ela é uma conclusão determinante. Uma conclusão que a gente tem elementos, mas não tem o mesmo nível de certeza do que uma conclusão determinante, ela passa a ser indicativo e assim sucessivamente. A gente chega na sugestiva que é uma... a gente tem a ideia de que aquilo pode ter acontecido, mas não tem todos os elementos para comprovar aquilo. Até porque a gente está trabalhando com fotos de 40 anos para trás. Laudos que a gente, muitas vezes, a gente tem certeza que não contam tudo o que aconteceu ali. Então, a gente tem que ter muito cuidado para até não falar uma coisa que não consta ali. Então, a gente procura seguir o protocolo de Istambul nessas gradações de conclusões para não ter problema. Vamos continuar? No caso do Yuri, o que que, à época, o laudo necroscópico trouxe para a gente? Na verdade, ele trouxe cinco feridas, né? Pérforo contuso, produzidos por projetos de arma de fogo, que totalizavam três projéteis atingindo o corpo. Um deles na cabeça, outro na região ilíaca e outro no braço, que transfixou, o braço esquerdo transfixou e ficou alojado no corpo. Bom, essa é a informação que constava do laudo da necrópsia na época. Bom, a conclusão dele foi, da morte, foi que choque traumático, né? Choque traumático, quer dizer, na verdade, eu queria dizer que foi hemorragia interna, né? Por objeto pérforo contundente, instrumento pérforo contundente, no caso, projeto de arma de fogo. Aí, a gente foi pegar o trabalho do Fondre Bridge, que foi quem fez a exumação e também os pareceres do Nelson Massini. O primeiro relatório parcial que ele fez e depois o parecer final que ele fez também, que foi o que trouxe outras informações para a gente. Vamos lá, vamos lá, por favor. Então, no que o Fondre Bridge fez, a exumação que ele fez, na verdade, a gente tem oito feridas nos ossos, ou nove, nove feridas nos ossos. Na verdade, todas elas bem características, bem caracterizadas. Isso foi um ganho para a gente. Por quê? Porque a gente pôde ter certeza de que a maior parte dessas feridas eram feridas paralisantes, incapacitantes. E o que que significa isso? Significa que, para a gente, tecnicamente, significa que ele não teria como reagir com aquelas feridas. E por que a placa óssea, para a gente, é boa? Porque ela traz realmente a informação da reação vital. Ela traz quando não tem reação vital, mas ela traz também quando tem reação vital. E trazendo isso para a gente, a gente sabe que foi em vida. Só que a gente tinha algumas outras informações. Na verdade, de nove feridas, a gente já constata ali que tem a possibilidade de ter muito mais do que os três projetos que atingiram e foram descritos na necrópsia. Então, comparando com o laudo necroscópico da época, a gente vê que não foram citados quase 50% das feridas que existiam no corpo. Agora, o porquê, realmente, a gente não... Eu acho que é mais uma coisa mais investigativa para a própria comissão do que para a gente. A gente sabe que não teve esse lançamento dessas informações e que são informações importantes na análise do crime. Para a gente, são informações que, quando não são lançadas, a gente imagina que foi para esconder alguma coisa. Então, vamos lá, Márcio. A gente trouxe os gráficos produzidos na época. Na verdade, o que vocês estão vendo aqui, que é à esquerda de vocês, é o primeiro gráfico feito no IML, aqui de São Paulo. Então, ali vocês veem claramente que são três projetos atingindo o porco. E depois, os esqueletinhos já foram na exumação feito pelo antropólogo argentino. Então, ali a gente consegue ver que tem uma diferença significativa. E tem aí um porém, uma observação que eu queria fazer para vocês. No braço esquerdo, constam duas lesões. E na perna esquerda, embaixo, acho que vocês conseguem ver por aí, que ele não conseguiu definir com certeza que era um projeto de arma de fogo. Mas ele disse que, muito provavelmente, foi por projétil. Então, isso foi muito bom para a gente, porque também muda um pouco o que foi dito pelo parecer do Massini. Então, a gente teve essa informação que poderia ser projeto de arma de fogo. Então, já muda até a contagem dos projetos que atingiram Yuri. Vamos continuar, Márcio? E aqui é uma parte do que a gente faz. Eu vou pedir para você dar um outro clique, que ele vai começar a rodar. Só que vocês terem uma... Não, não, volta, volta, por favor. É, põe o mouse ali, que ele vai abrir embaixo um pouco, embaixo. Que ele abre um... Vai, clica nele, por favor. Então, o que acontece? Por que a gente faz isso aqui? É para quem está ouvindo a gente ter uma ideia do que aconteceu realmente. A dificuldade... Começa a diminuir um pouco a dificuldade de ver o que tinha no laudo de necrópsia, o que foi achado na exumação. Bom, deixa eu ver aqui. Talvez não consiga por aqui. Com mais, desculpa. É bom, ele rodaria aí e ficaria mais fácil de ver. Depois, no meu computador, eu posso passar para vocês. Bom, o que acontece? Então, a gente consegue ver claramente, principalmente para quem está em uma apresentação dessa, a diferença de número de projetos que atingiram o corpo. Eu acho que ali a gente já tem uma ideia de que não foi só aquilo que foi falado. Então, pode até passar, Marcio. Aí, a gente já passa para uma informação fotográfica trazida pelo... No parecer do Massini, né? Também que a gente confirma realmente que ele, além de algumas feridas a mais que ele tinha, não foi citado no laudo da necrópsia, escoriações na face e também circundado em vermelho ali. Você diz, assim, para a gente que consegue ver isso, já está acostumado um pouco com isso, a gente consegue ver claramente que ali tem uma entrada de um projeto de arma de fogo. Nesse, na parte central, a fotografia central, foi citado pelo médico antropólogo argentino. Mas, o outro ali não foi citado. Por quê? Porque, exatamente porque a Yara falou uma coisa interessante, as costelas se perdem, parte do material ósseo se quebra, então se fragmenta ali e essas informações são perdidas. Mas, ali embaixo daquela plaquinha, identificando qual era o número do laudo ali, ele tem uma parte de uma perfuração aparecendo, uma segunda perfuração, e todas as duas, direcionadas para o coração. Ou, para aquela, como a gente chama, a nossa bomba, bomba realmente circulatória. Então, ali a gente teria uma dificuldade muito grande, com esses dois tiros aí no peito, qualquer um dos dois, a pessoa tem qualquer reação. Porque a pressão seria muito, dependendo de onde atingisse, ou até se atingisse o músculo cardíaco ali, ele não teria como contrair tão, para jogar sangue na circulação sanguínea. Então, é só para ter uma informação do que não foi lançado, alguns dados que não foram lançados na necrópsia. Vamos continuar mais. Bom, aqui eu faço um quadro comparativo, só para demonstrar que algumas coisas não foram lançadas, e informações importantes não foram relatadas. Na verdade, o laudo da necrópsia traz 56% das informações, porque a gente está considerando que uma inversão, que duas feridas na cabeça, foram apenas invertidas. que, na verdade, pode não ter sido. Então, na nossa interpretação, eles inverteram o lado esquerdo com o lado direito. Então, isso foi normalizado, a gente conseguiu ver, o médico argentino fez um trabalho muito bom, conseguiu lançar isso também. Vamos lá, vamos para frente, Márcio? E aí, a gente parte para as conclusões. Bom, primeira conclusão, a gente até comentou aqui. Com a quantidade de lesões que ele tinha, paralisantes, incapacitantes, ele não teria como reagir, como foi descrito num tiroteio, entendeu? Por quê? Porque a maior parte dos projetos que atingiram o corpo dele, atingiram regiões que ele não teria como reagir, não teria como se movimentar. Os dois tiros que ele tomou na região lombar, esse faz parte do estudo que a gente está fazendo lá, eles teriam realmente o poder de fazer com que a pessoa caísse, porque quem é idoso, sabe, eu sei, porque eu também tive parentes envolvidos nisso, que a cabeça do fêmur é uma coisa que, quando a gente tem alguma alteração nela, você praticamente não consegue ficar em pé. Primeiro, a dor, e segundo, o desequilíbrio que traz. E um dos projetos atravessou o lado esquerdo e foi se alojar na cabeça do fêmur do lado direito. O segundo atingiu só a crista ilírica, a parte superior, então esse não teria problema. em princípio. Mas, esse outro seria sim, incapacitante, a pessoa não teria como se movimentar, como foi dito que se movimentou ali. Bom, daí a gente tem que a maior parte desses projetos que atingiram o corpo são realmente paralisantes e incapacitantes. Isso já traz para a gente algumas conclusões, também secundárias. Primeiro, se ele tem esse tanto de projeto que faria com que ele perdesse o equilíbrio e caísse no chão, obviamente, ele tomou uma parte dos tiros no chão. Isso assim, para a gente até, quando a gente consegue constatar isso, é até uma coisa que naturalmente a gente já conclui. Então, uma parte desses disparos que foram feitos contra o corpo dele foram feitos quando ele já estava caído. e não tinha poder de reação mais. Bom, ele tinha uma ferida que não foi descrita no laudo da necróxia, na parte central da região hospital, um pouco à esquerda. Esse é um tiro característico de execução. Isso daí é observação, é casuística, é literatura que diz, não sou eu que estou dizendo. Então, a casuística diz isso, as referências que a gente tem de medicina legal dizem isso. Então, são realmente tiros característicos de execução. O outro que ele tem entrando na têmpora direita e saindo também na região occipital, também poderia ser. Mas, a gente está desconsiderando até, assim, sendo conservador. A gente não quer incluir esse como tiro de execução. Até porque tem o outro que característicamente já é. E os dois do peito, que realmente são tiros que a pessoa não teria muito o que fazer. Ainda mais no calibre usado anteriormente, que era 9mm, 45mm. Então, são calibres grandes, que realmente eles causam lesões internas muito grandes. Bom, passamos para um nervo provável, que deixaria de ser 6 como definido, acho que no parecer do Massini, e 3 como lançado no laudo necroscópico, para 7, podendo variar de 6, como dito no Massini, a 9. Se as lesões que a gente tem no membro superior esquerdo e no membro inferior esquerdo, não forem projetos independentes. Se forem, já passa a ser 9. Então, você já tem mais informação, até para quem for investigar no futuro. Isso aí. Bom, vamos lá? Vamos lá, Márcio. Mais para frente? Bom, ali eu falo do disparo da cristilíaca, que já tinha adiantado para vocês, que realmente ele faz a pessoa perder a reação e também perder o equilíbrio. Então, daí deriva que ele teria que tomar alguns desses tiros já no chão. e as posições prováveis que a gente tem pelos agrupamentos dos projetos que a gente conseguiu, que atingiram o corpo, a gente conseguiu alguns agrupamentos. Então, a gente tem dois agrupamentos característicos, que é um, ele estaria em pé e os outros restantes ele estaria deitado. Sendo que a maioria deles foi quando ele estava deitado. É uma conclusão que a gente não tem como fugir, apesar de não ter a certeza absoluta. E, como ele tem essas duas outras lesões no membro superior esquerdo, a gente supõe que, considerando que teve uma reentrada no corpo, isso seria um gesto de defesa dele. Defesa dos projetos. Uma forma de proteger o corpo para que os projetos não atingissem ele. Então, essa, ou da cabeça do tórax, das regiões, regiões que, na verdade, são mais vulneráveis. Vamos lá, vamos para frente, Márcio? Bom, a gente parte, não, a gente vai no final falar dos outros. A gente parte agora para o Alex. Então, essa parte de metodologia, a gente já pulou, já vamos para o achado. Na verdade, o que a gente tem? A gente tem sete projéteis. A gente só tem, na verdade, o laudo médico. O laudo feito em 72. E aí, a gente começa, realmente, um terreno meio escorregadio. Se a gente for começar a pensar que a gente não tem nada para confrontar, talvez só tenha algumas imagens, a gente passa por um terreno meio escorregadio. Mas, tudo bem, a gente conseguiu, com o laudo dele, fazer algumas considerações, mesmo sabendo que não são, assim, a gente não pode confiar muito no laudo da época. Mas, que a gente conseguiu extrair algumas coisas. Bom, sete projéteis atingiram o corpo. Na verdade, existe uma grande confusão quando é descrito que o mesmo projéteo teria tido duas trajetórias no laudo médico e ele recebe a linha E. Então, para a gente, ficou muito complicado. Quando a gente viu aquilo lá, falou, não, tem um erro aqui. Inclusive, esse erro passa para o parecer do Massini, que ele considera como seis. Na verdade, são sete que atingiram o corpo. Tanto que na prancha está como seis, nos gráficos estão como sete, nas pranchas todas como sete. Mas, ele acaba trazendo isso realmente porque ele é citado de A a F. Então, tem um erro muito, assim, que acaba sendo, induzindo a gente a erro também. Bom, vamos lá. Então, a gente... Volta um pouquinho, Martins, por favor. Ele não descreve, obviamente, isso em nenhum laudo dele, as características dessas entradas. E nem se foram retirados projetos do corpo. Isso aí, para a gente, dificulta. Por quê? Porque a gente não sabe, exatamente, se tiver uma exumação ou não, uma exumação, a contagem que foi feita ali. Até porque, matematicamente, a gente poderia dizer, olha, essa conta está errada. Tem que ter mais disparos aqui contra o corpo, mais projetos atingidos do corpo do que eu já tenho. Então, isso daí é uma coisa que, para a gente, prejudica muito. Então, o que acontece? Pela nossa contagem, dois desses projetos ainda estariam no corpo. Pela nossa contagem e pela descrição que ele faz na prancha. Só que, na exumação, não foram encontrados. Então, tem alguma coisa estranha. Ou foram retirados e não estava lá, ou perdeu nesse caminho aí. Inclusive, nessa exumação administrativa pode ter se perdido. E, a coisa mais ruim para um perito criminal é quando a ferida não está descrita. Por exemplo, a gente não tem distância de disparo, não tem características que podem dizer para a gente, olha, esse disparo foi encostado, foi a curta distância, foi a distância. Então, quando a gente não tem essas informações, para a gente, é aí que a gente fica mais pisando em ovos mesmo. Mas, a gente consegue se virar considerando que, como não tem nada, tudo seria distância. Apesar de saber que não é uma verdade. Como não foi no caso do Arnaldo, que, inclusive, no exame da Polícia Federal, conseguiu constatar fragmentos de algum, de parte da espoleta que caracteriza que foi a curta distância. Isso depois de 40 anos. O microscópio eletrônico de varredura, a gente conseguiu fazer esse trabalho de recuperar a distância de disparo da cabeça. Não conseguiu sair no relatório porque não foi entregue antes. Bom, vamos lá, vamos lá, Márcio. Bom, o Fondebreeder disse que não consegue, por causa de falha técnica nas exumações anteriores, trazer conclusões a esse laudo dele. Então, a gente fica sem informação da exumação, mas a gente passa para frente, vamos para frente, vamos tentar trazer informações novas baseadas na casuística que a gente tem aí. Vamos lá? Bom, a gente traz a prancha e aí, para vocês, deve estar melhor do que para mim aqui, dá para ver claramente a contagem de projetos aí na frente, são sete, só que quando ele descreve, descreve seis alíneas apenas, isso traz a confusão para o lado do Massini e também, é muito claro aí o sentido para vocês que estão vendo na televisão maior aí, o sentido desses projetos. A gente tem três praticamente ascendentes, que são o da mamária direita, o da lombar e outro aqui próximo ao homoplata, e o restante todos descendentes. Então, para a gente já está claro também, dois agrupamentos e não quer dizer duas posições, pode ser uma posição intermediária, mas próximo de duas posições, seria para a gente também de pé, principalmente por causa daquele que atingiu a mamária e a parte do e parte do tórax, aqueles dois, e o restante numa posição próximo de sentado, por isso que a gente coloca um tronco ereto no documento. Então, caído, mas próximo de sentado, porque realmente pode ser uma posição próxima dele. Também tudo isso baseado no modelo, mas se puder passar mais para frente e dar um outro clique. Então, é isso aí que a gente tem. Eu gostaria que rodasse aqui porque ia ficar bom para a gente ver o sentido mais facilmente, mas também pelo jeito não vai. Mas dá para ter uma ideia ali do que a gente falou aqui para vocês. Não, todos eles cita de frente. É, o mais pelas costas possível é esse que atinge o externo, que ele vem um pouco tangencial aqui no peito. Vamos lá, vamos para frente? Bom, eu até falei que não gostaria de trazer, mas a gente tem que trazer até para mostrar que ele realmente tem outras lesões que não são lesões típicas de disparo de arma de fogo e nem características daquelas encontradas em tiroteio e troca de tiro. Por quê? Porque você não tem contato corporal. Se você tem contato corporal físico, aí você realmente encontra outro tipo de lesão. Você pode encontrar ferida contusa, escoriação, equimose. A partir daí, você tem realmente uma série de contusões que não condizem com uma troca de tiro. No olho ali, você tem uma equimose orbitária que, como o próprio médico não descreve um traumatismo na base do crânio, um traumatismo crânio encefálico, você já começa a considerar aquilo como uma pancada, porque ele não traz a informação de que não é uma informação de que você teria uma fratura que poderia produzir isso aí. Então, você tem uma equimose ali na região orbitária direita ou esquerda. Tem, todas aquelas partes circundadas ali são feridas contusas, escoriações. Em especial, eu botei um retângulo ali que a gente não tem, não pode nem citar com certeza por quê? Porque pode ser uma falha de um negativo ou uma falha da foto da época, mas ele parece muito um pé, uma marca de solar descalçado. Então, só o que acontece? A gente tem que considerar que pode ser uma falha do negativo que ele manchava e, inclusive, pode ter manchado outras fotos. Mas os outros não, os outros são, eles aparecem claramente, são realmente de escoriações e equimoses. Ali no queixo, próximo dos lábios, coisas assim que, em comum, uma troca de tiros. Vamos lá? Incomum, você não tem contato corporal para você ter esse tipo de lesão. Bom, no olho direito ali é a mesma coisa, uma equimose orbitária que, como você não tem menção de fratura de base de crânio, ela já não tem justificativa para aparecer ali, então, já passa a ser uma filha da contusa. Tem ali, próximo do nariz e no nariz ali outras coisas e a gente repete só para ter uma ideia da posição ali do localização das feridas no corpo. Vamos lá, Marcio, para passar rapidamente essa parte. Bom, aí a gente chega para as conclusões, né? Assim, apesar do laudo não estar como a gente gostaria que tivesse, a gente ainda consegue trazer algumas coisas. primeiro, que essas escoriações e equimoses que o corpo tem não são encontradas em troca de tiro. Então, essa versão já não bate muito com a versão oficial, mesmo considerando, se eu não tenha visto dentro do carro e tal, para a gente é uma situação, a gente até pode considerar um acidente de trânsito, mas também não teria como lesionar tantas regiões do corpo, porque o próprio carro não é pontudo dessa forma, entendeu? Ele não tem... Não, nem no chão, ou seja, ele nem chegou a levantar. E não tem aresta suficiente para produzir estantes lesões num acidente de trânsito, né? Então, a gente considera que isso aí é meio que ilusório. Bom, a segunda, que foram sete projetos que atingiram o corpo, diferentemente do que foi citado ali, e que aqueles agrupamentos mostram para a gente que ele estava em algum momento em pé, mas que ele teve também uma posição no chão, caído, próximo de sentado, com o tronco ereto, que a gente chama como tronco ereto, próximo de sentado. Então, são duas posições também. O que também não é muito comum na troca de tiro. E com os vestígios que a gente encontra no corpo que alguns desses espaços que atingiram ele também foram paralisantes. Por quê? Eles não paralisam, matam na hora, mas eles fazem você perder a sua reação. Ele está tendo uma hemorragia interna de um litro, citado de um litro dentro das cavidades, da cavidade peritonial. Ele não cita nem a cavidade toráxica, que também é diferente, é diverso, e ele deveria citar, até para a gente ter uma ideia do quanto que vazou da parte superior dos órgãos. Então, ele não cita isso. Vamos lá, Marcio, para frente? Bom, ele também não individualiza qual projétil teria produzido a morte. Como ele não faz isso, e aí que a gente, quando a gente começa a ler, a gente já sabe que ele teve uma sobrevida, a gente traz e vai atrás disso aí e vê realmente que ele, pela descrição do médico que ele cita, ele realmente teve uma sobrevida. Inclusive, a causa-morte que ele dá, que é a anemia aguda traumática, já mostra isso, que ele morreu exatamente por hemorragia interna, que não é um termo muito comum, mas é o termo que ele usava na época, que ele deveria dar um outro formato na época, mas é coisa também dele, produzido por instrumento péfiro contundente, que é projeto de arma de fogo. Vamos lá, Marcio? E, finalmente, ali a gente tem a separação dos agrupamentos, acho que mais claro para vocês ali. O que acontece? Tem os dois que atingiram a face, a lateral esquerda da face e aquele que atingiu o externo, que eles não poderiam ter sido produzidos naquele mesmo agrupamento dos outros. Por mais que a gente coloque o corpo sentadinho, bacaninha, bonitinho, a trajetória, o trajeto interno não bate com uma posição só. Então, aqueles ali, o atirador tem que sim, está num plano superior ao da vítima. Então, ficou bem claro para a gente isso e agora vocês vendo aqui, acho que ficou mais claro para vocês também o que a gente estava falando. É uma coisa que não é... Todas as informações traídas do laudo da própria necrópsia. bom, uma ferida que a gente cita que é bem característica é essa do externo, porque ela, de certa forma, é um pouco tangencial e, se vocês olharem ali, tentam fazer um alongamento naquela trajetória que a gente dá para aquela ferida do centro do peito dele, vocês vão ver como é que é a posição que o atirador tem que estar e tem que estar muito acima do corpo. O corpo tem que estar realmente caído ou, assim, num desnível acentuado do terreno. Obviamente que a gente não acredita que aqui na República do Líbano, número 1000, você vai ter um desnível desse tamanho numa pista. Mesmo não conhecendo a República do Líbano 1000, eu vou dizer que não tem um desnível desse tamanho aí, nem em cima de muro a pessoa ia conseguir um desnível desse tamanho. Então, vamos para frente, Márcio? Aí, o que acontece? Como a gente sabia de determinados eventos que foram conjuntos, no caso, o Yuri, a Ana Maria e o Marcos, a gente procurou buscar coisas comuns entre esses eventos. E, coincidentemente, a gente encontrou coisas comuns. Por quê? Obviamente que o Yuri tem uma série de outras coisas que os outros não têm, mas todos eles tinham tiros na cabeça ou na cervical, que seriam paralisantes impactantes. No caso do Marcos, ele tinha um tiro que entra no pescoço, inclusive, é citado, que atravessa a cervical. Ana Maria, com o tiro que ele cita ali na frontal, que a gente não consegue ver na foto. provavelmente, esse tiro também está invertido, deve ter entrado na parte posterior. E o Yuri, que tem, realmente, tiros que são incapacitantes, que a gente consegue ver isso. Aí, a gente passa para lesões e passa para uma série de outras características para realmente mostrar que, naquele evento que eles citaram, eles não poderiam ter sido mortos daquela forma. Por quê? Porque a quantidade de coincidências, tanto do laudo, quanto das feridas, quanto das operações, são muito grandes. E, quando acontece isso, quem trabalha com matemática, estatística, sabe que, quando você tem uma série de coincidências, assim, já deixa de ser uma coincidência. Então, já deixa de ser uma coisa aleatória. Então, só uma comparação que a gente fez exatamente por causa da audiência pública, porque a audiência pública envolve todos eles, mas a gente teve tempo de trabalhar muito bem com o Yuri e com os outros. Na verdade, eles foram nascendo automaticamente quando a gente foi fazendo. Entendeu? Então, vamos lá para frente, Márcio? Aí, o documento recuperado pela Iara, que ela me passou, e eu vou pedir um esforço de vocês, porque, realmente, ele não tem uma resolução muito boa. Vou até tentar levantar aqui para mostrar para vocês que tem um Fusca aqui na parte superior e na parte de cima próximo àquela parede ali, onde está... Deixa eu fazer comigo o mouse ali que é mais fácil. Não, aqui mesmo. Aqui mesmo. Dá um S aqui, por favor. Aí. Aqui, estaria o Fusca, aqui em cima estaria morto o Marcos, aqui a Ana e aqui o Yuri. Vocês estão vendo uma linha de tiro aqui indo em direção ao Yuri, atingindo ele de costa e outras linhas de tiro direcionadas para cá. Aqui estão dois agentes que teriam sido atingidos pelo Yuri e aqui seria a fuga do Lana, passando pelo posto. Então, o que acontece? Não sei se vocês lembram do laudo do Yuri, ele tem um tiro só aqui na... que entrou na nuca pela região occipital. Com esse tiro aí ele não poderia reagir a nada. E outros tiros que ele tem, todos eles são incapacitantes também, ele também não teria como ter essa reação toda. Não é... É coisa muito clara de ver. Ele não teria como ter essa reação numa operação dessa, exatamente porque ele tem... a maior parte dos tiros que ele toma, dos projetos que atingem o corpo dele, são todos incapacitantes. Então, essa versão para a gente não é muito a versão oficial. Apesar de estar no relatório do CINIMAR, apesar de estar contando com uma operação perfeita que foi feita pelas equipes de segurança, para a gente não parece muito claro isso aí. Vamos lá, Marcio? Vamos para frente? Inclusive, se puder voltar ali, uma coisa que a gente cita também, é a quantidade de linhas de tiro que são cruzadas ali. A linha de tiro onde os agentes foram feridos ali, se vocês observarem bem, tem agentes que estão próximo ali no chão, ali próximo daquele prédio, do prédio mais embaixo aqui, que eles disparam exatamente para aquela posição. Então, você tem, não vou dizer um erro de operação aí, porque eles têm a operação dele, a forma de atuar deles, mas uma operação de risco ali, porque aquela linha de tiro ali, as linhas de tiro travadas aqui são muito perigosas para os próprios agentes. E que a gente não tem como descartar um fogo amigo aí, o ferimento produzido por fogo amigo. Só que, hoje em dia, isso não tem nem como ser provado mais. Vamos lá, Marcio? Bom, isso aí já foi dito, a impossibilidade do Yuri ter reagido daquela forma e também o risco do fogo amigo na forma como eles apresentaram esse relatório aí. Vamos para frente? E fizemos esse mesmo trabalho para o Alex e para o Gelson. Se vocês olharem o Alex e o Gelson, eles são exatamente, em termos de lesão, exatamente iguais. Iguais, eu não digo em número de projetos que atingiram o corpo. Eles têm equimoses orbitárias, eles têm projetos atingindo a cabeça, têm escoriações no tronco, têm escoriações na face. Então, para a gente, isso é muito difícil ser no acidente de trânsito. Isso é muito difícil ser dentro do veículo, isso é muito difícil ser numa reação a um tiroteio. Exatamente porque eles têm tiros que também incapacitam, também impossibilitam de reação, no parecer do próprio Celso, que ele fez para a Comissão Especial de Mortos, ele cita que todos os membros do Gelson foram atingidos por tiro. Imagina uma pessoa ter fratura em todas as partes do corpo, fratura que são citadas realmente, e você conseguir reagir apertando um gatilho, fazendo alguma coisa, eu não me considero, eu não teria condição de fazer isso, mas não sei se alguém conseguiria. Então, todos os membros dele foram atingidos realmente por projetos. Bom, era isso que a gente tinha que trazer para vocês, assim, estamos à disposição qualquer pergunta aí, qualquer informação que a gente possa ajudar. Eu queria fazer uma pergunta, acho que está assim. Só um esclarecimento antes da senhora fazer. Yara Chaveh, eu queria aqui fazer alguns esclarecimentos ao Mauro, por exemplo, o Alex, o Isaac Abramovic, com a exumação que nós fizemos, ele teve abertura craniana, que é praxe, ele sempre descreve, então, só reforçando aquela questão dos projetos e de ter um trauma na cabeça. Então, do Alex, ele abriu. Do Yuri, consta no laudo de que foi feito, não foi. O crânio do Yuri não tinha sido aberto nas técnicas utilizadas pela necrópsia. O Alex tinha, reforçando isso de ter ou não ter alguma trauma. E a questão da recuperação, o Yuri, quem conheceu, era um rapaz 1,80m, com ossaturas largas e a preservação em que teve uma exumação administrativa, igual ao Alex, foram recuperados em melhor condições e houve os disparos, porque, às vezes, você recebe um disparo que não pega osso. Então, quando você faz uma exumação, você não tem como localizar. você só consegue ver o que atingiu quando fica característico ou não. Naquela época, primeiro, nós fizemos uma exumação enquanto família, enquanto comissão de familiar, não tínhamos apoio do Estado, não tivemos, como nós tivemos do Arnaldo e nem sei se existiu o MEV naquela época, em 96, para ver concentração de chumbo. o Alex, à tarde, nós vamos ter o administrador, quando nós chegamos em 80, foi marcado, quando foi identificado, em 80, quando nós fomos exumar, nós tivemos que abrir de três a quatro sepulturas. A primeira era uma mulher, a segunda não tinha uma exumação, porque, lá em Perus, eles exumavam e, para enterrar o outro, eles colocavam num saco, por isso tem muitos ossos fraturados, e colocavam na base da sepultura, aquele lá, e numavam, como eles chamavam. Na terceira, quando nós já estávamos assim, eu praticamente já queria suspender tudo, nós chegamos numa onde tinha um resto de tecido vermelho e a indicação no laudo era de que ele foi sepultado com uma cueca vermelha e, na foto, não dá para vocês verem, talvez naquela dele já morto, ele era meio dentuço, tinha uma dentição muito característica, o sorriso dele era uma, bem característico, protuso, e Suzana disse, ah, ele, foi a primeira, estava íntegro, e aí nós dissemos, porque eu já não queria levar mais ninguém, falei, ah, isso aqui está tudo errado, então, realmente, a identificação dele foi feita em base ao resto, tecido vermelho, e na minha recordação de Suzana do sorriso dele, e ele era um tipo mignon, hoje eu já não sou assim, já estou mais gordinha, mas, vocês veem ali, na foto, ele era muito mago, ele tinha uma estatura de um metro e sessenta a um e sessenta e cinco, então, os ossos são mais frágeis, né, e realmente, quando o Fondebrinde fez a montagem, né, o Mauro não pôs aí, que ele articula todo o esqueleto, faltavam muitos, e coisas, mas, nos que recuperaram, não tinha nenhum indicativo de entrada, saída, de ser sido atingido pro projétil, né, e, hoje em dia, é, por isso, nós lutamos ainda pelo DNA, o do Yuri foi confirmado, nós tivemos que substituir, nós levamos para o Rio, e, depois, o seu Antônio vai relatar que, nós dissemos, se o Alex é o Alex, o que nós trouxemos como Yuri não é o Yuri, porque a contagem das sepulturas estava errada, e, hoje em dia, todos que foram retirados de Perus, eu digo que eu tenho dúvida, porque, no caso do da Suzana, depois, quando foi fazer estudo, também se comprovou que a primeira ossada entregue não era do Luiz Eurico, no caso da Sônia, Maria, também não era, foram feitos novos exumações, então, em três casos, pelo menos, a indicação do administrador não correspondia aos restos mortais dos nossos familiares, então, e só para esclarecer um pouco, ele cita muito o Arnaldo, que nós vamos ver amanhã, e qual foi, assim, a nossa vantagem, Arnaldo ficou os 40 anos no seu caixão, o pai recolheu, levou de São Paulo para Belo Horizonte, pelas normas sanitárias, era um caixão revestido de metal, e ele não foi mexido, a família não precisou exumar, então, assim, nós recuperamos todos os ossos, possíveis, que nós temos no corpo, foram recuperados com o Arnaldo, então, essa vai ser a diferença, é um laudo muito mais rico e também com avanços dessa estrutura de você até poder chegar numa caracterização de disparo de curta ou longa distância por esses exames feitos pela Polícia Federal de detectar o chumbo lá. Muito obrigada. Maria Rita, que é... Não, fiquei precipitada, eu faço um comentário depois. Obrigada. Obrigada. só complementando, essas necrópsias, primeiramente, foram feitas para o doutor Abramovich, que faleceu, então, já não é a primeira inconsistência que a gente verifica que foi de laudo relatado por ele, a gente já verificou outras e já temos até mais ou menos o modo dele caracterizar, ou melhor, não caracterizar aquilo que devia ser caracterizado. Havia um segundo perito, o Abelard, o doutor Abelard, que, em primeiro momento, nós traríamos para cá para fazer audiência, mas ele já está com 87 anos e ele tem problema de locomoção e mesmo porque ele foi o segundo perito e na medicina legal é o costume o segundo perito muitas vezes apenas assinar. Então, muito embora apareça o nome dele, nós preferimos ouvi-lo reservadamente para a gente poder caracterizar o grau de participação e o grau de consciência que ele possa ter nessas descrições e nessas inconsistências que nós achamos nos laudos. Não é só isso. Eu acho que então, agora já estamos indo para os finalmentes, se a senhora podia usar fazer a palavra. Algo que me ocorreu enquanto eu escutava você e Mauro e talvez seja muito evidente vocês estão fazendo isso já há muito tempo e para mim seja uma conclusão ingênua, mas você sugere então que ele foi torturado e executado pelos tipos de ferimentos? Ele tem tipo de lesões? Fala o microfone, tem microfone? Fala sempre para o senhor. Mauro, a gente não tem como falar de tortura ali. Ferimentos todos pelo corpo? A gente tem como falar de diferentes tipos de lesões que não são características de troca de tiro. aí eu acho que a gente não consegue ultrapassar esse caminho, a gente está trabalhando com foto, com imagem antiga, então a gente tem que ter um certo cuidado também, mas a gente tem lesões que não são características de troca de tiro. Não dá para dizer se são características de troca de tiro. outra coisa, uma coisa que é mais grave ainda, tiros paralisantes e de execução. Isso a gente consegue chegar por causa da casuística de outras situações, mas infelizmente a gente fica meio que amarrado, a gente não pode também fazer uma coisa que vai ser inconsistente igual foi feito no passado.